Olá, maltais, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Third Age of War Moss com Rune. E hoje estaremos aqui, talvez, o nosso maior desafio até ao momento na campanha, onde tentaremos sobreviver aqui com o nosso Loki Khan, Borfand, contra estas duas imensas forças dele que, depois destas conquistas todas que nós fomos fazendo ao longo do rio, decidiram, enfim, retaliar, e com razão, não é? Contra o dragão. Não vai ser nada, nada fácil esta batalha. Eu não estou muito positivo acerca da nossa vitória, honestamente, porque eles têm demasiados homens. Apesar da qualidade deles não ser grande coisa, estamos a falar ainda assim de 5 mil homens. Aliás, não é 5 mil, são quase 6 mil, neste caso, contra 1.262 nós. Portanto, não sei se vamos conseguir, honestamente. O que provará a ser um problema, não só porque perderemos o nosso Loki Khan, não é? O Borfand, o nosso líder, mas também porque ficamos um bocado expostos nesta zona aqui. Temos, obviamente, o exército do Bori, em Bursagath, que poderia tentar rapidamente vir para cá, tentar recuperar alguma coisa, mas mesmo ele está um pouco debilitado. E depois, por outro lado, no último capítulo, tivemos que vir desembarcar aqui em Rubar com o Gimilzagar, que estava também na parte mais ocidental do nosso reino, nós fomos conquistando contra dele, precisamente porque eles conseguiram-nos tomar Rubar pelas costas e, portanto, ficamos numa situação bastante complicada. Nós vamos ter que, sem dúvida, investir num novo exército, não há dúvida nenhuma sobre isso. Provavelmente a partir de Santa Anui, entre Leste, Mistrande, por aí fora, porque a coisa não está fácil. Vamos tentar qualquer das formas de defender aqui. Diz-se-nos ainda um para dois. Vai depender um pouco das nossas defesas. Se bem que eu acho que as defesas de Buar Marlinga é tipo... Porque eles só têm mesmo Rams, não têm mais nada. Dá-me a ideia que vai ser... Enfim, a paliçada. Vamos ver, malta. Vamos tentar. Vamos tentar. Bora. O problema é que eles ainda têm outro full stack ali. Portanto, mesmo que a gente sobrevivesse, eu acho que estamos completamente condenados nesta zona. É o que me quer parecer. É. Bem, está no veiro que por lá é bom, porque os arqueios deles não vão ser muito... Não vão ter grande chance aqui. Olha, mas o nosso Locacan não está a fazer discurso nenhum. Não sei porque é que está tudo a celebrar. Bem, eles têm os exércitos de um lado e do outro. Mas, eles não têm material de cerco neste exército. Portanto... Vamos tentar defender aqui. Parece-me que eles só um dos Rams é que estão... É que está ativado, tipo. É só aquele. Este também não está. O que por um lado é bom. O que por um lado é bom, sim senhora. Vou tentar pôr as lanças aqui. E... As flechas estão-me metendo hoje já e não vão caber aqui, queres ver? Porra, meu, nem de lado. Espadas aqui. Espadas aqui. Espadas aqui. Isto vai ser tipo um esquadrão defensivo. Aqui vamos ter que usar mesmo tudo o que temos. Não há hipótese. Mas, a combo são estas unidades de elite para aguentar. Cavalaria, podemos tentar usá-la por fora. Mas, provavelmente, só quando... Provavelmente, só quando... Todos os outros exércitos já deveriam vir para cá. Por caso contrário... Isto não nos vai adiantar muito. Catapultas, acho que não vão conseguir fazer a grande coisa. Não estava a dar. Se não eu ponho este tipo aqui. Podes parar por cima. Catapultas! Catapultas! Não! Por lá, vamos ter confiança. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Arqueiros, concentrem-se na força que tem o ram. Porque assim, eles terão que o substituir caso, enfim, tenham que percam essa unidade. E isso é tempo que nos dá para não ser que eles esperarem sobre eles. Se quiser, se vai se mexer. Para já, não. Ok. Vamos tentar queimar o ram. Vamos tentar queimar o ram. Quero, mas acho que eles não estão fazendo nenhum. Que carago! Olha isso, acertou bem ali. Quer dizer, estão a fazer, estão, só com 1%. Eu disse que mataram só 1%, mas lá está, este exército como é enorme. Provavelmente aquele exército já matamos para aí 4%. Mas temos que contar com os reforços também, não é? Acho que aqui já não vamos acertar em baliça nenhuma. Em terrebouché nenhuma, por isso... Estou ao começar mesmo a tentar acertar ali para trás. Não tem que esperar. Estarレendo até os barcos. E aírem o ladrão, a só dar o lado da nossa passagem. 1. Que מה que costum ver apare Alice é que váz вещи? Eles vão fazer um número contra nós aqui. Eles são bastante superiores aos nossos. Mas se eles os usarem como infantaria... Já não deu nada. Eles estão a avançar com toda a gente aqui para dentro. A notícia vem desobediada. Os inimigos levam as nossas paredes. Hoje vai vencer os inimigos. O C.O.J. O C.O.J. Não é que há-lhes em cima, ohm macho. A C.O.J. A C.O.J. A C.O.J. Infantaria leva a quebrar o que foi bom. Desculpa não lag malta, mas vão ter bastante obviamente, porque renderizar estas texturas todas não é fácil. Então, vamos lá. A minha cabalaria não estava à beira dos portões. Está a manuelas laterais que seca do caneco. Mas eu também não vou usar agora aqui assim. Já, já, já. Se fosse só este exército a gente conseguia garantidamente dominar, mas... Mas como não é, não digo nada. Se fosse só este exército. Se fosse só este exército. Se fosse só este exército. Eu vou começar a concentrar-se para aquele lado de catapultas. Obelices, desculpa. É, o lag vai ser impossível nesta batalha. Há queires para ali. Tentar-nos esperar um pouco também. Vamos sem batalha está-se a aguentar bem. Fácaso. Já sabe que aqui no Third Age eu tenho reparado que as balistas têm uma pontaria do caneco. Que habitualmente não têm tanto no Vanilla. Ou por exemplo no Stainless Steel e noutros mods. Queremos mostrar estas olhadas lindíssimas de perto, malta. Mas infelizmente o lag ainda vai ficar pior. Se eu fizer. Temos cortado a cabeça do serpente. O inimigo general está morto. Vamos ver se estas negras lutam sem a cabeça. Estas cavalerias vamos trazê-la para fora, por aqui. Capitão do 1º Exército está morto. Não é mal. Não é nada mal. Já matamos 40% do 1º Exército. Já matamos 40% do 1º Exército. Ainda assim não foi suficiente para eles cabrarem aqui. Porquê? Porque eles são muita gente. Ainda bem, claro, o que estamos fazendo. Os inimigos são malvados. Há perdido a metade deles. Não conseguem disparar grande coisa. Vamos conseguir quebrar uns quantos aqui, por acaso. Vamos apanhá-los com esta cavalaria antes que eles voltem a lutar. Por causa da chegada dos reforços, pode ser que eles ganhem moral. Olha, mas quebramos basicamente esta frente toda aqui. Minha senhora. Nosso inimigo flui antes de nós como uma horda de gatos. Desculpe-os da batalha. Vamos ficar aqui em cima dos termichas deles, deste lado. Vamos ficar aqui em cima dos termichas deles, deste lado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Deixem lá os gajos. Vamos cair agora aqui com umas cargas. Mas carreguem como deve ser, meu. Que merda de carga, meu. Que merda de carga, sério. Vamos estar a gozar comigo. Carreguem, por amor de Deus. Isso, assim está melhor. Sim, sim. Mesmo assim... Não foi grande coisa, diga-lhes uma coisa. Não foi nada isto. Que merda de carga, meu. Por que esta cavaleria não está a carregar como deve ser? Percebo isto. Olha, ao menos descobramos os gajos agora. Ih, eles estão a entrar por todo lado. Jesus. Não, não deixem os gajos de entrar, meu. Estão a gozar comigo ou o que? Estão mais que as mães, não é? Não deixem, meu. Não deixem, porra. Acho que já fomos à vida aqui. Agora sim, acho que agora oficialmente fomos à vida. Só a halfa da força de inimigo resta. Nós temos que prestar que eles perdem a sua vontade de lutar. Mas tentámos, ao menos, que é o que importa. Ah, faço uma cara como deve ser, porra. Melhor que a cavalaria de carga que existe. Tipo catrafactos e não fazem nada. Nem para isto. Isto é a carga que se apresenta, meu. O inimigo não está mais em comando da cidade. Isto é a carga que se apresenta. Ok, vai bem. Vamos passar à frente. Já não há nada para fazer aqui. Cássio! O inimigo chegou. O inimigo não está mais em comando da cidade. Ok. Olha-me isto. Que lentidão, meu. O inimigo está cansado. Ah, façam uma carga boa aqui, porra. Vocês conseguem, meu. Oh, que nego. Não tem carga nenhuma, meu. O que é isto? Não me acredito nisto. Não me acredito nisto. Não me acredito nisto. Não me acredito nisto. O inimigo não está em direção da cidade. O inimigo não está mais em direção da cidade. Curse o sol que brilha na nossa desgracia. Nós precisamos de uma batalha ou vamos enfrentar os esforços em vez de uma vitória. O inimigo está em direção da cidade. O Spearman agora, meu. Vou tentar apanhá-los pelas costas. Estes arquivos estão a fazer um ataque. Vocês conseguirem fazer uma carga de jeito? Não conseguem, meu. Não, não. Vou morrer contra as lanças assim. Estão mais que as mães também. Que fixe, fixe, era dar a volta a isto. E aproveitar aqueles que são arqueiros que estão lá e cair-lhes em cima. Boa, quebraram agora. Boa. Caga nisso, caga nisso, caga nisso. Vem por aqui. Vai fazer uma carga de cada lado. Quem sabe se a gente ainda consegue salvar isto desta maneira. Tenho grandes dúvidas, mas... Vamos tentar. Se esta cavaleira estivesse a fazer cargas de jeito... A gente até tinha uma hipótese de vencer, digo-vos já. Tínhamos hipótese, sim senhora. Esse aí não me está a aparecer. Estes não vão fazer carga nenhuma. Agora vamos. Agora temos as lanças para baixo. Lembraram-se. Há uma razão de baixarem as lanças. Mesmo assim não teve impacto nenhum. Então eles depois param antes de fazer a carga, meu? Que merda é esta? Eu digo-vos, eu não percebo isto. Boa. Mesmo assim... Olha, quebrámos os gajos daqui, boa. Quebrámos os gajos daqui, boa. Olha lá, estamos a quebrá-los ainda. Será que ainda conseguimos salvar isto, malta? O único problema agora são os lanceiros deles. Depois que vêm aí atrás. Olha, vocês apanham-nos. Bola porque eles ao mesmo tempo querem vir atrás de nós. Isto está a ser o gato e o rato mesmo É até a última Eu acho que agora já não vai dar muito mais Estamos aqui alguns a saltar E a quebrar, boa Aproveitem, aproveitem agora contra o Superman Eles estão a quebrar também, bora Ainda vamos conseguir salvar isto, querem ver? Só com a nossa cavalaria E meu porra, que grande defesa do caneco Esta vai ser das melhores de sempre, se conseguimos O nosso Loki a cane é tão temível Que todos os homens quebram perante ele Podemos tudo, 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 tudo Devemos sobreviver aqui Eu acho que vou retirar daqui de Ilhanin Vou porque vem aí outro full stack para me lixar Neste momento mais vale retirar daqui É meu, que vitória do caneco Digo-vos uma coisa Isto é mesmo a Third Age Até a última e conseguimos Isto é que é cavalaria, digo-vos uma coisa Foi uma cavalaria que salvou tudo aqui Praticamente Agora, o que é que vem aí ainda? Vamos chatear Os longbows, é? Vamos lá aqueles em cima para cavalaria Ah, não vamos perder agora por causa de uma merda de uns longbows Queres ver? Está feito Nem luto mais Eles espelharam 92% das suas fojas Mesmo assim Ainda vão restar 400 homens aqui No nosso restaram 202 212, porra Que batalhona, meu Sim senhora Fogo É por momentos destes que uma pessoa gosta do Third Age Possa É por momentos destes que uma pessoa gosta do Third Age Nós vamos executá-los mesmo desta vez Todos os 1800 que a gente colocou sobre nós E vamos ter que abandonar Burmarlinga porque Eu não quero perder o meu Loki Khan Muito menos depois desta grande defesa que ele teve ali, meu Porra Cavalaria Sagrada, pá Porra Eu neste caso vou abandonar a cidade mas não vou destruir tudo lá dentro porque eu tenho como objetivo recuperá-la eventualmente Com tropas recordadas a partir daqui mais de sul Vamos ver a Elanina ali como é um castelo, mesmo se seja um castelo básico de madeira Tem defesas boas para a gente defender lá dentro, mesmo contra um full stack Por isso Vamos aproveitar, que defesa, meu O que é que sou eu que sou eu? O que sou eu? Eu sou eu, que sou eu seu? Eu sou eu, que sou eu recuperar Estão a vir aqui para apoiar Vamos ter o circuito mais um bocadinho Sabia que eles se aproximam muito Vamos ver aqui para o meu Loki no que é que ele precisa Precisa de tudo basicamente Arqueiros por acaso não está mal Ele pode retirar mais um e está feito Mas vou recortar se calhar mais um a partir daqui Cavalaria ficou bastante desfeita Mas também terá a oportunidade de retreinar eventualmente Recortaremos mais duas não é? Mas de resto ele precisa de infantaria Vamos depois já recortar tudo daqui Este também está quase completo Nada aqui do jeito que eu possa recortar infelizmente A practice range aqui E 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 Estão em coisas de economia Estão em coisas de economia Estão em uma missão qualquer do que era um porto não era? Quem é o porto de Esgaroff? Quem é o porto de Esgaroff? Eles que retomem Boer Marlinga se quiserem Que eu irei recuperar para ter tirado a Nino e recortar tropas em Santa Anui Fesquinhas para virem cá para cima Eu aqui com estes exércitos Se calhar vou juntar estas forças todas Para começar a seguir para Boer Marlinga também Preciso aqui de mais infantaria, mais lanceiros e por aí fora Vamos esperar mais um turno Mais um turno Tem aqui também algumas notas do Bruno Cattelan Que eu vou já falar delas Deixem-me só passar este turno para ver se acontece alguma coisa Basicamente Ele faz uma sugestão De qual caminho é que a gente deveria seguir para a campanha E vai muito em conta daquilo que eu já estava a pensar Pessoalmente Portanto estamos na mesma página Eu e o Bruno Cattelan Um das pessoas que mais segue os vídeos aqui no canal Todas as campanhas basicamente Ele diz-nos basicamente para seguir para as terras dos anões Após a queda de Dale Ele diz que os anões já estão realmente a ameaçar um bocadinho Eu não vou Eu como não estou em guerra aberta com os anões Eu não vou estar-lhes a declarar a guerra Antes de eu ouvir que Ou tenho o upper hand contra Dale Claríssimo Ou De facto Enfim Não estou Não Eles me atacam a mim primeiro E diz-nos que seria muito interessante Conquistar aquelas cidades todas dos anões lá para cima Muitos custom maps para tomar E diz-nos que uma boa ideia seria terminar a campanha em Thrandwills Hall Halls que é uma cidade importante Vocês sabem que a gente gosta sempre de terminar as nossas campanhas numa cidade importante Para a história do jogo E da série E de facto Thrandwills Halls parece-me uma hipótese interessante Mas pertence aos elfos silvestres E é mais ou menos localizada nesta zona aqui Nesta zona aqui E portanto Eu não sei se vou ir para lá ou não Vai depender um pouco Como é que tiver a situação contra os anões Eu acho que seria muito interessante Terminar esta campanha Tomando a cidade de Dale Mesmo porque historicamente faz sentido Rune sendo o grande inimigo de Dale Mas Como eu quero acabar com os homens Dale primeiro Antes de partir para a guerra com os anões Eu vou ter que tomar Dale antes Porque as terras que Dale tem Não chegam para completar as 30 Por isso A conquista de Thrandwills Halls Pode ser uma hipótese Mesmo mesmo só para finalizar a campanha Por isso Bruno Se calhar Ainda poderás ter o teu desejo concedido Se fizer sentido Obviamente Se fizer sentido Atacar os elfos nesta altura Mas temos que ver isso primeiro Eles ignoraram completamente Burmarling Curiosamente Pena Bastante pena Os gajos estão aqui Eles vão me declarar a guerra Eles vão me mover Eles vão me mover Como posso servir? Mas Nós os envolvaremos Honorablemente A tua fé e a coragem Vamos executar um pouquinho Para ali porque os anões estão a fiambrar-se Então sim senhora Vamos cortar mais uma lança ali Nossa senhora Eu quero evitar aquela outra força que está a vir por acolá, portanto, se calhar, vou atacar este, para atrair estes todos e lutar em campo de batalha. Portanto, também tenta tomar isto mais rápido. Acho que eles estão a vir por aqui, estão a ver. Mas tenho que ponderar o quarto exército, realmente. Este episódio vai ficar mais curto, porque eu vou atacar ali e hoje já não vou ter tempo de lutar esta batalha, obviamente. Não dá para desenvolver. Vamos desenvolver, então. A large town. Acho que está tudo. Eles provavelmente vão cercar Ilani no próximo turno. Mas eu penso que consiga defender aqui contra um full stack. Por que não? Nós vamos até recuperá-lo relativamente bem em fantaria. E se a Cavalaria me servir tão bem como me serveu ao bocado. É um full stack, não são dois neste caso, não é? Só nós em Plomento vão se aproveitar para vir para aqui. Para mim vamos estar em guerra dupla com eles. Então é aí que vamos precisar mesmo de um quarto exército. Não há hipótese aí. Não há hipótese mesmo. Então um quarto exército a partir de Santa Anui. Eventualmente. Pronto. Mas vamos então aqui atacar este exército. E atrair toda a gente para o campo de batalha. Vou tentar fulminá-los aqui. E no próximo episódio, malta, vamos testar finalmente os Locket Tool Rim. Que são uma unidade de lança-chamas mesmo. E que vai ser interessante tentar usar e experimentar. É isso, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi uma grande batalha ali a tentar defender Burr, Sagath. Conseguimos. Sagath, não. Perdão. Burr, Marlinga. Conseguimos. Dale passou à frente. O que foi interessante. Provavelmente em breve vamos ter que defender em Guilherme também. Mas com isso destruímos três das maiores forças de Dale. O que é bastante bom. Bastante bom mesmo. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar e deixar-se no terreno do canal. Já sabem. Aos sábados. A novíssima série que estreou no último sábado. Do novo título da Todelor. Todelor's Three Kingdoms com Liu Bei. Terças-feiras. Se tem a Lacil corda dourada. Quartas Todelor's são dois Kuzikoiki. E quintas esta campanha do Third Age Todelor Moss com Rune. Não se esqueçam também, sempre que possível, um novo episódio da nossa co-op com o Grande Goodfellan no Total War Saga Transbritânia com o Sudariar e a Angla Oriental. E é tudo, malta. Fiquem bem. Um beijo, abraço, muitos palhaços e até à próxima. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá.